Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo para ordenar uma lista no Microsoft Word por ordem alfabética. Então eu já tô aqui com o Word aberto e vocês podem ver que eu escrevi uma lista simples com algumas frutas e verduras. Eu coloquei simplesmente um nome por linha, eu vou adicionar aqui também uma outra fruta, vou colocar uva, e pra gente estar ordenando essa lista ou qualquer outra que você tenha aí, pode ser por exemplo o nome dos integrantes do seu grupo que você quer deixar ordenados por nome, então pra gente estar ordenando você vai localizar aquele ícone ali no menu superior do Word, que é o ícone de ordenação. Então a Microsoft usa esse ícone aqui para os aplicativos dela, se você procurar no Excel por exemplo, você também vai encontrar esse mesmo ícone para ordenar nomes e números pelo Word e pelo Excel. Então você vai localizar aquele ícone ali, que vai ficar na aba de página inicial, pelo menos nessa minha versão aqui do Microsoft Word, aí você toca em cima dele, e nessa janelinha que abri, vocês podem perceber que ele automaticamente selecionou todos os nomes da minha lista, né? Então pra gente estar ordenando você vai praticamente deixar tudo do jeito que tá aqui na hora que abrir essa caixa. Então, como vocês podem ver, tá marcado ali crescente, e quando eu der um ok, vocês vão ver que aquela lista vai ficar automaticamente ordenada, beleza? Por ordem alfabética. Se você quiser inverter, deixar os nomes que começam com as últimas letras ali em cima, você volta naquele ícone, e muda ali do lado aquela opção de crescente, você marca decrescente. Dessa forma ele vai deixar ordenado, só que de baixo pra cima, né? As palavras que começam com letras lá embaixo no alfabeto vão aparecer aqui no topo. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí, e um abraço!